Destaque agora para a situação da dengue em Cabo Verde. De dizer que o arquipélago registrou hoje 226 casos suspeitos, 151 casos confirmados, 2 casos hospitalizados e o país não registrou óbito relativo à dengue. A cidade da Praia notificou 106 casos confirmados e teve 2 hospitalizados. Ribeira Grande de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina do Fogo registraram um caso cada. São Domingos e Tarafal de Santiago tiveram hoje 5 novos casos cada, Santa Cruz 8 novos casos de dengue. O município de São Felipe registrou 14 casos, Mosteiros 10 casos de dengue. Os restantes municípios não registraram um caso ativo de dengue. Atualmente, Cabo Verde contabiliza 7.513 casos notificados, entre eles 4.800 confirmados, 2 hospitalizados e 2 óbitos acumulados. São Paulo Verde contabiliza 8.773 casos de dengue. O município de Agencia do Fogo registrou que os preDas de Santiago,